Você sabia que também pode assistir a TV Alerje pelo YouTube? Agora você pode acompanhar nossa programação ao vivo direto da tela do seu celular, tablet ou computador. Acesse o canal da TV Alerje no YouTube e clique no link ao vivo para assistir. Tenha todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Você também pode assistir a todos os nossos programas, audiências públicas, sessões solenes, matérias e muito mais. É só dar o play na playlist desejada e conferir tudo o que passa na TV Alerje na hora que você quiser. A TV Alerje está se reinventando, aproveitando as novas mídias para levar até você, em diversas plataformas, todas as notícias do Legislativo Fluminense. Aproveite para seguir, curtir e acompanhar a TV Alerje no Facebook, Twitter e Instagram.